Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e vou falar sobre o novo filme do Zlatan e Mraimbovic com a Netflix que é o The Soccer Football Movie, em português é Futebol em Apuros, filme original Netflix com a presença dos jogadores de futebol, da estrela, dos melhores jogadores de todos os tempos eu não vou entrar nessa batalha não, Cristiano, Neymar, Messi, Pelé, Maradona, Zlatan, eu não vou entrar nessa, em todo caso, no acesso muito ao futebol em todo caso, sei que Zlatan é um cara muito engraçado, muito polêmico, tem falas incríveis, ele é muito descontraído ele se chama na terceira, fala dele mesmo na terceira pessoa, enfim, é um cara único, marcou o futebol e a Netflix conseguiu esse efeito de fazer uma animação completamente descontraída com essa estrela Zlatan Ibrahimovic que tá muito engraçado, zoar de si mesmo dentro desse filme, zoar do próprio futebol, como o próprio nome diz nome internacional, é The Soccer Football Movie, pois tem toda essa diferença que os britânicos chamam de futebol já nos Estados Unidos é The Soccer, então eles aproveitaram essa oportunidade também pra dar essa zoada entre outros elementos, futebol em Apuros acompanha os jogadores Latam que está na véspera de uma competição para escolher o melhor jogador da Copa das Estrelas escolher a estrela da Copa das Estrelas de todas as estrelas do mundo eu achei de forma legendada, foi muito engraçado, ouvi a voz e também todos os jogos de palavras pra tornar a animação bem mais engraçada, não achei em português fica a dica, assistir mesmo legendado em inglês, porque é muito divertido, muito engraçado e justamente por isso, a estrela da Copa das Estrelas de todas as estrelas do mundo de todos os tempos, eles fazem esses jogos entre outras diversas brincadeiras dentro do futebol e fora do futebol Latam está prestes na véspera dessa competição pra se tornar a maior estrela de todas as estrelas na Copa das Estrelas mas acaba recebendo um presente mas acaba recebendo um presente no qual suga todas as suas energias suga todas as suas habilidades e aí entra o Dr. Werdau que é um cara bem excêntrico, que vai lançar um filme dele com o ator do Harry Potter com o Daniel Radcliffe, o ator do Harry Potter que era She, esse filme do Werdau mas enfim, é um outro filme mas é curioso como esse Werdau tem aparecido bastante pra mim nesses últimos meses e esse Werdau é um vilão, um doutor que quer ser a estrela de todas as estrelas de todos as estrelas da Copa das Estrelas e ele quer sugar as habilidades de todos os jogadores de futebol ele quer ser o maior e pra isso ele suga as energias, suga as habilidades do Zlatan e aqui agora precisa se unir a um grupo de crianças que extermina gambás, extermina insetos enfim, e precisa da ajuda dessas crianças pra conseguir suas habilidades de volta então a Netflix faz essa animação completamente bizarra mas que se torna muito engraçada, muito divertida o melhor, ela é curta, tem 1 hora e 18, menos de 1 hora e 20 de duração que é o suficiente pra tratar de uma trama simples pra trazer essa animação bem engraçada com diversas referências do mundo do futebol desse mundo do entretenimento da mesma forma com a própria com muitas piadas sobre o próprio Zlatan até mesmo a questão do cabelo dele questão de coque o próprio rabo de cavalo que inclusive o rabo de cavalo o rabo de cavalo do Zlatan fala ele é um personagem próprio e ele fala assim eles fizeram isso e tem toda a briga do coque do rabo de cavalo em se transformar em um coque ser um próprio personagem que vai contra o próprio Zlatan que ao perder o rabo de cavalo ele perde o poder da mesma forma que o Sansão ao cortar o cabelo dele enfim acaba fazendo todas essas diferenças essas referências do futebol e fora do mundo do futebol até mesmo do próprio do próprio do próprio do próprio narrador que vive repetindo as mesmas palavras dos fãs que também vivem repetindo as mesmas palavras que só vivem querendo selfie tirar foto selfie e tudo mais que é muito repetitivo mas acaba sendo bem engraçado por sempre ir na mesma por sempre seguir uma espécie de cartilhas não tem tanto não tem tanto tanta diferenciação enfim o filme ele acaba tendo essa oportunidade para trazer nessa animação todos animação divertida e para toda a família nesse universo do futebol principalmente dentro desse universo do futebol mas também trazendo muitas outras coisas fora vamos lá assistam é bem engraçado é bem divertido é tem um pouquinho de tem um pouquinho de bagunça tem um pouquinho de é um pouco de humor bobinho mas é para um filme infantil é um filme infantil e eu acho que isso não torna um filme filme boboca não torna um filme beijinha na verdade se torna até mais mesmo engraçado por justamente o Slatã ter essa ter essa brincadeira entrar na brincadeira e fazer esse filme entrar na diversão e criar um filme para o público infantil e que por mais que eu já já seja adulto me divertir bastante com as referências com a brincadeira e que eu acho que torna esse filme engraçado e torna esse filme bem assistível independente da idade vão lá assistam se divirtam e se vocês gostarem se vocês não gostarem deixem aqui nos comentários será bastante saber a sua opinião sobre esse filme é completamente esquisito e completamente é o filme esquisito não sabia que seria lançado não tinha visto na agenda lançou hoje fui ver fiquei sabendo sobre esse filme e me diverti bastante tanto com o Zlatan e até com esse Raid Al que eu estou muito curioso para conhecer estou muito curioso para achar o filme dele com o ator do Harry Potter o Daniel Radcliffe enfim vou ficando por aqui não se esqueça de curtir esse vídeo assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer e até a próxima pessoal tchau tchau